Com selo de qualidade, giro noventa e cinco ponto com ponto BR Mini F-250 Rouba-Cena A charmosinha de Imperatriz E aí pessoal, bem-vindos a mais uma Meca Produção Este é o CD Mini F-250 Rouba-Cena Aumente o volume Porque o repertório está inigualável Like this, like this, like this Like this, like this Like this Se inscreva no canal. 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 Aos patrocinadores oficiais da BINF 250, rouba a cima. Valeu, Robert de Amorim. Alô, Daniel Guedes. Grande abraço pra vocês. Se zangar é pior. Se zangar é pior. A mídia só aumenta. A moi. A moi. A moi. A moi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho